Ai otaro, é a explosão do funk download, caralho Parece o Afeganistão Ai rapaziada, o Coringa é mais ou menos assim, ó Oi tão falando por aí Que o Coringa é lobo, só porque cai na gaga de ar Quando a cidade pega fogo Ai tu pensou que era impossível, hoje você vive com medo O homem de cabelo verde, se tornou teu pesadelo É que no circo do vilão, não tem animais nem trampolim É só palhaço tenebroso, que dá risada sim É que na faixa da Santista O nosso bonde é mochabão Você não paga de herói Porque aqui só tem vilão Aqui não tem superman E nem mulher maravilha No meu time tem Coringa E também tem a Letrina Mandei-lhe o risco na sobrancelha E a meia na canela Se ficar do vilão Se correr o Coringa te pega Mas é tipo Duracell No começo, meio e fim É só palhaço tenebroso Que dá risada sim Aí Malu, sabe que barulho é esse aqui? Se ficar do vilão Se correr o Coringa te pega E se tu não acredita Sai da frente seus cuzão F-A-C-C-A-O F-A-C-C-A-O É mochabão 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 Tá ligado, né moleque? As Alequina tá com nós E elas não tão de gracinha As Alequina é mochabona É o terror das patricinhas É que as meninas é o terror Por isso tá do nosso lado Arranca a cabeça do Vá De uma copa no meio A mulher da Fazer de palcaira de piraca Afeganistão tá ligado Parece um Afeganistão? Se tu me ataca de pistola Eu te ataco de ponto 30 Um fússil pra cada um Cada um Vai tocar ninja Um fússil pra cada um Obrigado por curtir O som do MC Calan 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 Tiro 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 Pra caralho Pra caralho Pra caralho Tiro 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri